Vamos mudar de assunto agora, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o seu carro. Está na hora, está chegando aí o nosso quadro na oficina. Oi, gente, tudo bem? Hoje vocês, junto comigo e com o nosso consultor Lucas Lima, vão saber mais aqui na oficina sobre os lubrificantes automotivos, mais conhecidos como o óleo do carro. Para quem não sabe, o lubrificante é importante porque é ele que reduz o atrito entre duas peças do motor. Fazendo com que elas não se juntem e façam aquele barulho chato que incomoda, sabe? Além disso, ele é responsável por fazer a limpeza interna e a refrigeração do motor. E, claro, evitar o desgaste prematuro das peças. E para saber o óleo correto para se usar no seu carro, tem um segredinho. Está lá no manual do seu veículo. Mas, espera aí, você alguma vez leu o manual? Olha, eu vou ser honesta com você. Eu nunca olhei o manual do meu carro. Eu não tenho hábito de olhar o manual. Nunca olhei o manual do carro, para nada. É, pelo jeito, esse não é um hábito muito comum entre os motoristas, né? Atualmente, no mercado, existem três tipos de óleos que podem ser usados conforme o modelo do seu carro. São eles. O óleo de base mineral, que são os obtidos através das refinarias de petróleo. O óleo de base sintética, que são os feitos em laboratórios através de reações químicas. E o óleo de base semissintética, que é um meio termo entre esses dois primeiros. Uma mistura de mineral com sintético. É, depois de toda a descoberta, é hora de aprender como verificar o nível do óleo do seu carro. E quem ensina pra gente é o Lucas Lima. Esse procedimento deve ser feito com o carro frio, antes da primeira partida do dia, e em local plano. Esse procedimento só indica o nível do óleo, e não as suas propriedades. Certo. Mas e se, de repente, você estiver andando e resolver parar em um posto de combustível, para o crentista verificar o nível do óleo do seu carro. E ele disser que está baixo. Será que você deve aceitar que ele complete ou não? A cada troca de óleo, é necessário estar especificando qual óleo foi usado no seu veículo, através daquela etiqueta, geralmente colada no para-brisa. O óleo só pode ser completado por um óleo com a mesma viscosidade, com as mesmas propriedades, e se possível, da mesma marca. Jamais misture um óleo de base mineral com um óleo sintético. Essa mistura pode ocasionar uma reação que pode gerar borra no sistema. Olha, mais uma informação legal. Os óleos de base mineral e semi-sintéticos devem ser trocados a cada 5 mil quilômetros ou 6 meses. Já os óleos de base sintética, o indicado é que a troca seja feita a cada 10 mil quilômetros ou um ano. Um óleo, hoje base mineral, custa em média 15 reais o litro. Se for um óleo de base sintética, custa em torno de 25 reais o litro. Já o filtro de óleo para carros populares, na faixa de 20 reais, podendo se estender até uns 100 reais, dependendo da sofisticação do veículo. O tempo médio de uma oficina de serviço vai em torno de meia a uma hora. Ah, e vale lembrar que a cada troca de óleo, o filtro deve ser substituído por um novo também. Porque senão o óleo velho contamina o óleo novo. E aí, todo esse trabalho vai ser desperdiçado. E aí, gostaram do tema de hoje? Não esquece de dar um pulinho lá no nosso portal para ver a dica de hoje do Lucas, hein? O Na Oficina volta semana que vem, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Música